Música Bom é quando a gente acha aquele sapato super coringa que dá pra gente ir pro trabalho, pro churrasco, pra balada é mais difícil, mas eu achei e vou mostrar pra vocês qual é Música Sabe aquela vida maluca que você sai de manhã com a roupa e você tem que estar pronta? Tanto pra aquela reunião de trabalho, quanto pra aquele happy hour mais tarde com os amigos então a minha vida tá assim de uma vez Por isso eu fui em busca de um sapato que me atendesse em diferentes ocasiões As minhas principais exigências são tem que ser um sapato confortável de preferência sem salto que é pra aguentar aquele tranco do dia a dia e claro, lindo Aí nessa procura, isso que eu dou de cara com essa sapatilha da Patricia Reis Ela tem o bico fino, é super elegante e por isso ela é mais adequada pra ambientes de trabalho Música Ela é toda abertinha, bem arejada, com recortes por isso também é uma ótima opção pra uma saída despretenciosa durante o dia Ela ainda tem um design super tendência usado entre as blogueiras do Brasil inteiro ou seja, é uma peça com informação de moda dá muito bem pra você usar naquela balada que você não tá afim de ir de salto que acontece sempre com a gente Música Às vezes a gente acaba investindo muito alto no sapato e acaba não dando a chance pra outros que oferecem o mesmo benefício por um custo muito menor e eu acredito muito nisso em poder calçar mais opções e pagar muito menos Se você concorda comigo, passa lá na Sposende e confere de perto as sapatilhas da Patricia Reis Se pá, leva logo aos três Semana que vem a gente traz outras dicas, tá bom? Até lá! Vocês já viram o diário de bordo dos meninos pisando por aí? Não? Então vai lá nas redes sociais da Sposende a hashtag é pisando por aí com Sposende que tá muito legal Música